Para você que procura um fim de semana mais tranquilo e repleto de oração, deve se inscrever para participar do retiro do Grupo Força em Cristo. E é sobre isso que eu converso com Moisés Carvalho, membro do grupo. Moisés, como que vai funcionar esse retiro? Bem, o Grupo de Oração Força em Cristo completa nesse ano 13 anos de evangelização aí na cidade. O grupo acontece toda terça-feira, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora da Guia, na Aquara da Igreja. E nós discernimos que seria um ano interessante para a gente estar fazendo um retiro de oração. O objetivo principal desse retiro é proporcionar ao jovem uma experiência com Deus, uma experiência que mude verdadeiramente a vida dele. A gente sabe que hoje o mundo oferece vários caminhos para a juventude, caminhos que levam às vezes à morte. E nós queremos proporcionar à juventude a vida, trazer eles para dentro da Igreja, mostrar o lado jovem da Igreja, fazendo com que esse jovem entre dentro da sociedade, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Onde que vai ser? Vai ser na Escola Otávio Olímpico, no bairro Tietê. As inscrições são R$ 30,00. As inscrições estão acontecendo no grupo de oração. Nós vamos ter momentos de adoração ao Santíssimo, pregação, oração, Santa Missa. Vamos ter um momento super especial, vai ser um momento em que nós vamos estar rodando camisetas. Cada participante vai levar uma camiseta, onde ele vai escrever dados de sua vida. E nós vamos rodar essa camiseta no final do retiro e uma pessoa vai pegar a sua camiseta. Então nós vamos construir uma rede de amigos, Força em Cristo. E quando que vai ser? Vai ser dia 9, 10 e 11 de novembro. Obrigada, Moisés, pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidense.